Minguedas É o baixinho com a altura Beat Joyce Play Da Deuson Flow Get it A voz do povo Let's get it Hoje eu cheiro no ponto, o confronto tá fundo a matar a minha história Passa atenção, dá-do mais exagerado, a gente só voa Nós fugimos, dá-do carregamos o amor atrás da vitória Tempo é agora, tô a fazer memória, mano, do amor em glória Hoje eu cheiro no ponto, o confronto tá fundo a matar a minha história Passa atenção, dá-do mais exagerado, a gente só voa Nós fugimos, dá-do carregamos o amor atrás da vitória Tempo é agora, tô a fazer memória, mano, do amor em glória Passado cruel, futuro me chama, este povo acendeu Eu sou o mando meu, me falsificaram e me comoveu Eu tô no castelo, palavras sabe o bairro é que meteu O mundo é um anel, tá na disputa quem é que meteu E essa história, será bem lembrada, portanto não é nada, enfim Quando se voa, deixamos o chão, a mão nos amola no céu E essa vitória, será festejada no conto de fada, o away E a nossa glória, rezamos os poucos pelo demor com o espanto, o amém Eu jurei a mim mesmo, eu não posso morrer, sei antes realizar o meu sonho Eu jurei a mim mesmo, eu tenho que meter alma naquilo que eu componho Eu jurei a mim mesmo, eu não vou desistir E mesmo que o mundo inteiro fique contra mim mesmo Que as negas querem ter meu fim, porque eu sei que a minha velha reza por mim Então, se tu não me curte, isso não me importa Agora só quero notas pra ajudar a cota, que isso é que me importa Agora é vitória, chega de derrota, desde puto nessa estrada, como é que você não nota? Quanto orgulhar o meu ruto, e custa dizer que uma flota bem good Desde puto, eu dou no futuro, só para a tumba futuro Hoje eu saio um pouco, lembro do passado que está na minha memória Focado na estrada, atrás do meu sonho, eu quero mudar a história Já perdemos muito, mas daqui pra frente é só pra contra a vitória Todos os dias do memos também acordamos, eu só disse glória Tá tudo feito, bro, rola como a voz do povo caprichou Saímos do estúdio, direito pro show Quero um mano, bro, não falo de erro Fá que podo negar, fá que planta ro Sem pena, batalha por teu sonhador É de coração que eu transmito a dor Mamãe na igreja, cultivando amor Modo automático, fora de control Hoje eu choro no ponto, confronto, tá fundo a matar a minha história Passa atenção da dúvida, exagerado, a gente só voa Nos fugimos da dúvida, não carregamos a mão atrás da vitória Tempo é agora, tô a fazer memória, mano, duro a inglória Hoje eu choro no ponto, confronto, tá fundo a matar a minha história Faço atenção da dúvida, exagerado, a gente só voa Nos fugimos da nu, carregamos a mão atrás da vitória Tempo é agora, tô a fazer memória, mano, duro a inglória Eu não posso morrer, sei antes realizar o meu sonho Jurei a mim mesmo, eu tenho que meter a alma naquilo que eu componho Jôrce Player, o dog das novidades O QC YouTube O XT, o XT O XT O XT, o XT, o XT, o XT O XT, o XT O XT, o XT, o XT O XT, o XT, o XT O XT, o XT O XT, o XT O XT O XT, o XT O XT O XT